Olá, Criativo e Criativa! No vídeo de hoje, nós do QCriativo viemos trazer a continuação da nossa série sobre as melhores garrafas térmicas de 2023. E hoje nós vamos falar das melhores opções em bule que vão fazer o seu bolso sorrir. Isso porque a gente sabe que a economia é sempre bem-vinda. E como sempre, os links de cada uma estão aqui na descrição do vídeo pra você comprar com segurança na internet, caso queira adquirir alguma. E ao clicar, você ajuda diretamente ao canal. Então, se você já se interessou, assista o vídeo até o final e já deixa o like pra nos dar aquela força. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Invicta Mini A Invicta Mini é uma adorável garrafa térmica compacta e funcional, perfeita pra quem não consome muita bebida quente ou fria ao longo do dia. O seu design tradicional, com corpo e tampa que funciona como um copo, é prático pra diversas ocasiões. Além disso, ela mantém as bebidas quentes por até 4 horas e as frias por até 8 horas, o que é ótimo pra quem tá sempre em movimento. Com um preço acessível, a Invicta Mini oferece um ótimo custo-benefício. A sua portabilidade também é um ponto muito positivo. Isso porque ela é pequenininha e leve, fácil de transportar pra todos os lugares. No entanto, alguns consumidores relataram problemas com vazamentos quando a garrafa é agitada vigorosamente, mas a empresa tem sido rápida em substituir as unidades defeituosas. Se esse for o seu caso, vale a pena contactar a Invicta e pedir o reenvio de uma nova. Outra questão mencionada é a falta de uma alça pra segurar a garrafa, o que poderia tornar o manuseio mais confortável. Além disso, alguns usuários observaram que o acabamento da tampa é simples e poderia ser melhorado. Mas apesar desses pontos negativos, a Invicta Mini ainda é uma opção bem eficiente e barata pra manter as suas bebidas nas temperaturas ideais durante o dia. Garrafa térmica More Use Flip A More Use Flip é uma opção perfeita ou quase perfeita pra quem busca qualidade e muita economia. Com um preço acessível de cerca de R$ 40,00 no momento desse vídeo, ela comporta um litro e é ideal pra acompanhar a sua rotina agitada. O design dela é aquele clássico, simples e funcional, com uma tampa que também serve como copo. Além disso, ela também conta com uma alça pra facilitar o transporte, a tornando uma aliada prática em qualquer ocasião. A More Use Flip oferece um excelente custo-benefício, permitindo desfrutar de bebidas quentes ou frias por mais tempo, sem comprometer o orçamento. É importante mencionar que o seu acabamento é simples, o que condiz com o preço dela, mas isso não interfere na sua eficiência. De modo geral, segundo os próprios consumidores, essa garrafa da More é um produto confiável, bom e barato pra acompanhar o seu dia a dia com praticidade e comodidade. Garrafa térmica AirPot Inox New Invicta A garrafa térmica AirPot Inox New da Invicta é uma verdadeira aliada pra manter as suas bebidas na temperatura ideal por longos períodos. Com um sistema de pressão que possui vedação de alta qualidade, essa garrafa térmica é capaz de manter as suas bebidas geladas por até 20 horas e as quentes por até 9 horas, segundo a marca, o que é ideal pra quem aprecia uma bebida sempre fresquinha ou quentinha ao longo do dia. Construída em aço inoxidável, a AirPot Inox New é sinônimo de durabilidade e resistência, garantindo que você tenha uma garrafa térmica confiável e duradoura. Isso é um plus pra essa garrafa. Além disso, seu design elegante com acabamento em inox confere um visual sofisticado, tornando-a uma ótima opção pra ser utilizada em diversas ocasiões. Outro destaque é a alça retrátil, que facilita o transporte, permitindo que você leve a sua bebida preferida pra onde quer que você vá com praticidade. O acionamento por pressão também é um recurso prático e eficiente, tornando o ato de servir suas bebidas mais simples e rápido. Mas apesar de todas as suas qualidades, alguns usuários relataram alguns pontos negativos dessa garrafa da Invicta. Entre eles, a possibilidade de o sistema de pressão apresentar falhas ocasionais, o que pode resultar em pequenos vazamentos ao apertar a garrafa com força. Portanto, é importante ter cuidado com essa garrafa e atenção ao manuseio pra evitar esse tipo de problema. Outro aspecto a ser considerado é o seu tamanho. Com capacidade pra 1,8 litro, essa garrafa térmica é mais indicada pra ambientes com mais pessoas, como uma empresa ou uma família maior. Pra uso doméstico e residências com pouco espaço, ela pode ser um pouco impraticável, devido ao seu porte. Mas apesar dos seus pontos negativos, essa garrafa térmica da Invicta se destaca como uma ótima opção custo-benefício pra quem tá em busca de qualidade, durabilidade e eficiência na conservação térmica das suas bebidas, especialmente pra quem tá em busca de uma garrafa inox com bom custo-benefício. Aladdin Máxima Inox Mais uma excelente opção inox é a maravilhosa garrafa térmica Aladdin Máxima Inox. Um verdadeiro exemplo de eficiência e qualidade. Essa garrafa é simplesmente incrível quando se trata de manter as suas bebidas geladas ou quentes por um tempo impressionante. Segundo a marca, você pode aproveitar as suas bebidas geladinhas por até 30 horas ou desfrutar de um café ou um chá quentinho por até 18 horas, o que é muito bom pra sua faixa de preço. Uma das principais características que torna essa garrafa Aladdin Máxima tão especial é o seu material de boa qualidade. Com fabricação em aço inoxidável, do interior ao acabamento, ela é resistente e durável, tornando-se uma companheira fiel pra todas as suas aventuras e atividades diárias. Outra grande vantagem é a facilidade de servir suas bebidas. Graças ao seu sistema de bombeamento eficiente e prático, você pode desfrutar de suas bebidas sem preocupações e de forma rápida e conveniente. E se você costuma carregar a sua garrafa térmica em diferentes lugares, não vai precisar se preocupar com vazamentos, o que é um ponto muito importante aqui. A Aladdin Máxima possui um fechamento anti-vazamento, proporcionando uma ótima vedação e garantindo que as suas bebidas permaneçam onde devem estar. E quanto ao seu design, essa garrafa é realmente encantadora. O seu design elegante e neutro a torna uma opção perfeita pra qualquer ambiente, seja em casa ou no trabalho. Mas embora haja tantos aspectos positivos, é justo mencionar que algumas pessoas podem sentir falta de opções de cores. Além disso, alguns relatam que a garrafa pode manter as bebidas quentes por menos tempo do que o prometido pela marca. Ainda assim, essa é uma garrafa que infelizmente possui poucas avaliações de consumidores. Por isso, se você possui essa garrafa, deixa aí nos comentários a sua experiência pra gente saber. Bully térmico Wave Invicta A garrafa térmica Bully Wave da Invicta é uma escolha excelente e muito acessível pra aqueles que buscam praticidade e uma boa garrafa em inox com um custo-benefício muito bom também. Com seu design em formato de bule e fabricado em aço inoxidável, ela combina elegância e durabilidade em um único produto. Essa garrafa térmica apresenta diversas características que a tornam uma opção atraente. A sua capacidade térmica permite manter líquidos quentes por até 6 horas, o que é ideal pra desfrutar de uma bebida quente ao longo do dia. Além disso, ela também conserva líquidos frios por aproximadamente 10 horas, garantindo uma opção refrescante em dias quentes. E uma característica conveniente é o acionamento por gatilho, que permite servir a bebida com apenas uma mão, trazendo praticidade pro dia a dia. Além disso, seu visual moderno se adapta a diferentes ambientes e ocasiões, adicionando um toque de charme onde quer que seja utilizada. No entanto, é importante considerar alguns pontos negativos dela. Alguns usuários relataram que a garrafa pode não manter o café quente por um longo período, o que pode ser um inconveniente pra aqueles que não têm tempo pra preparar uma nova bebida com frequência. Além disso, o fechamento dessa garrafa pode exigir um pouco de prática pra evitar vazamentos indesejados. Mas apesar dessas considerações, essa garrafa térmica Bully Wave Aço Inox da Invicta oferece um excelente custo-benefício atualmente. Não é à toa que ela tá aparecendo aqui no canal pela segunda vez. Com a sua qualidade, elegância e preço acessível, ela se destaca como uma boa opção, muito interessante pra quem tá em busca de uma garrafa térmica inox, confiável e com estilo, proporcionando momentos agradáveis com a sua bebida preferida. Bully Viena Invicta O Bully Viena Invicta é um verdadeiro encanto pra quem busca aliar a funcionalidade e estilo na sua cozinha. Com o seu design moderno e charmoso, ela certamente vai deixar o ambiente com um toque a mais de elegância. Além do apelo estético que ela proporciona, essa garrafa térmica surpreende com a sua excelente retenção térmica, mantendo as bebidas na temperatura ideal por longas horas. Seja pra café quente ou bebidas geladas, ela é uma aliada quase perfeita em todas as estações do ano. Os seus recursos práticos também são um destaque. Equipada com rolha dosadora e pico corta-gotas, a tarefa de servir suas bebidas se torna ainda mais fácil e precisa. Com a sua capacidade de 750 ml, essa garrafa térmica é ideal pra quem procura uma opção compacta e funcional, perfeita pro uso diário. Um dos principais pontos positivos é o excelente custo-benefício, claro, oferecido por essa garrafa da Invicta. Com muitos comentários positivos de clientes satisfeitos, ela conquista pela eficácia na conservação das bebidas e pela relação entre qualidade e preço, tornando-se uma opção atrativa no mercado atualmente. Apesar dos seus pontos positivos, é importante mencionar algumas ressalvas. O acabamento black piano, apesar de estiloso, pode ser sensível a riscos. Em algumas unidades, podem apresentar arranhões visíveis, tudo dependendo da entrega, é claro. No entanto, é importante destacar que essa característica estética não compromete o desempenho térmico da garrafa, mas é importante ter em mente se isso é algo incômodo pra você. Outro ponto a ser observado é que a tampa exige um aperto firme pra garantir o fechamento adequado e a vedação completa. Tomando essas precauções, a garrafa térmica Embule Viena Invicta continua sendo uma excelente escolha custo-benefício pra quem busca praticidade, eficiência e um toque de beleza na hora de apreciar suas bebidas favoritas. Garrafa térmica Sanremo Expressar A Sanremo Expressar é um produto de destaque no mercado, oferecendo uma experiência satisfatória pra quem tá em busca de qualidade e bom custo-benefício, é claro. Com um design eficaz e um preço justo, essa garrafa com bomba de pressão se torna o melhor custo-benefício pra aqueles que moram com várias pessoas em casa e precisam de uma solução confiável pra servir bebidas quentes ou frias. Uma das principais características que a torna tão popular é o sistema de bombeamento de alta pressão, que garante a liberação fácil e segura das bebidas. Além disso, o sistema antipingo é um diferencial totalmente, evitando sujeiras indesejadas no momento de servir. E a resistência e a beleza do design completam os aspectos positivos dessa garrafa, tornando-a uma excelente opção pro uso cotidiano ou em ocasiões especiais. A capacidade térmica da Sanremo Expressar é de 6 horas pra líquidos quentes, mas, segundo relatos de alguns usuários, ela pode manter a temperatura por um período ainda maior, o que é surpreendente. Essa eficácia é comprovada por comentários positivos encontrados em sites de vendas, demonstrando que ela cumpre com excelência o que promete. No entanto, um ponto negativo é a falta de informações sobre o material da ampola, o que pode ser uma melhoria na transparência do produto. Com capacidade pra 1 litro, mas também disponível em outras opções de 500 ml ou 1 litro e 800, a Sanremo Expressar proporciona 12 horas de conservação térmica pra bebidas frias, atendendo as mais diversas necessidades. O seu acionamento por gatilho facilita o serviço, e as suas dimensões confortáveis de 36 cm de altura e 12,5 cm de largura com 12 de comprimento garantem uma pegada prática. Thermo Pro Wood Fashion Em primeiríssimo lugar no nosso ranking, te apresentamos a incrível garrafa térmica Thermo Pro Wood Fashion. Uma escolha perfeita pra quem tá em busca de estilo, praticidade, e claro, melhor de tudo, excelente custo-benefício. O seu design mais fashionista, por assim dizer, com cabo esculpido em madeira, confere um visual sofisticado e diferenciado, tornando-a uma peça elegante pro dia a dia. Essa garrafa térmica possui alta eficiência na retenção de temperatura, e com capacidade pra 1 litro, ela mantém bebidas geladas por até 12 horas e as quentes por até 6 horas, isso graças ao seu sistema de vedação à prova de vazamentos no bocal. A sua praticidade é notória, com um sistema de abre e fecha muito prático, e ainda uma abertura na parte inferior, que permite a troca da ampola com mais facilidade. Alguns usuários mencionaram que ela poderia ser um pouco mais compacta e levemente funilada pra facilitar o despejo do líquido, mas esses aspectos não prejudicam as suas vantagens, e claro, variam de pessoa pra pessoa. Destacando-se como a melhor opção custo-benefício atualmente, a Thermo Pro Wood Fashion tem um preço acessível de aproximadamente R$ 70 no momento desse vídeo, em lojas online como a Amazon. Uma verdadeira joia no mercado, oferecendo qualidade, eficiência térmica e ainda um estilo muito bonito e único do produto. Mas e aí, curtiu o vídeo? Qual garrafa térmica mais te chamou a atenção? Conta aqui pra gente nos comentários. Comenta também se você tem ou já teve uma delas, e compartilha sua experiência conosco pra ajudar outros criativos na sua busca. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a fazer a melhor escolha, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever se ainda não for inscrito, e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade aqui do canal. Ah, e nos siga também nas redes sociais, postamos conteúdos inéditos por lá semanalmente. Vale a pena conferir. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus